Fui vigiante, chiqueiro e lutei com patrão, pão duro Acendi vela na chuva, catei feijão no escuro Sou novo assim, mas já fiz muita coisa sem futuro Pastorei roça em monturo e comi feijão entroado Dormi em rede rasgado e me acordei assombrado Com um pé dentro da rede e o outro pé pendurado Já cabinei em roçado e limpei mato com urtiga Já fiz cerca dentro d'água, cortei cana com formiga Já tomei sopa de gajo, mas nunca enchi a barriga Nunca namorei amiga do corpo de manequim Mas namorei mulher feia, com bota do papo frio Pra eu ter a raiva dela, bastava ela olhava pra cá Com facão rocei capim, matei ursa e dormi junto Catei piolho e cachorro, troquei roupa de defunto E hoje eu não tenho coragem de falar nem no assunto Já empacotei presunto e testemunho em casamento Muitas vezes sacudi, arroz sem ter nenhum vento E carreguei lenha no ombro, quarecendo com jumento Já andei sem documento, já bebi água de poço Levei queda de mau jeito, andando em jumento a osso E por muita felicidade eu não quebrei o pescoço Eu já botei um caroço de feijão no meu ouvido Com o dedo não puxei, usei pinça e foi perdido E quando o doutor retirou, ele já tinha nação Já botei muito apelido em gente de nome estranho Quando o menino eu fingia que pastoral ou rebanho Ia pra detrás das moitas pra ver mulher tomar Comprei boi pelo tamanho, me perdi no preço da feira Joguei sal e cururu, pus fogo e caranguejeira Toquei pideu sem macaco e patri feijão com coceiro De joelho na esteira eu já fiquei de castigo Também engoli o forno com medo de papo frigo Já dei pilora de fome do mundo rodar Fui minha honra em perigo quando peguei no baleiro Botei doido em ambulância e dirigi carro sem freio E não morri porque Jesus botou o braço no meu Já me pedi de copo cheio, já botei nos coronéis Dormi em casa sozinho, que haviam morrido dez E de vez em quando uma alma passava a mão dos meus pés Já puxei cobra pra os pés e descobri o brilho que eu cantei Muitas vezes já comi em casa um ângulo tão quente Daquele que tira o couro do céu da boca da gente Abri garrafa no dente e dei livro a quem não estuda Cantei pra quem não me ouvia, conversei com gente muda Tolerei papo de bebo e dancei com mulher bujú Já esperei por ajuda e espichei coro de vaca Fiz viagem em bicicleta que deslizava a catraca Apaguei fogo de broca e apartei no lugar de farra Já trabalhei com ressaca, um fiscal me pastorando Carreguei, botei tijolo em caçamba Arrastava-se e arrancando Puxei roda e fui em milho, a namorada botando Já me acordei estourando com o bucho inchado de fava Já dormi no mesmo quarto que um gay hospedado estava Dando mais bola pra mim, que belo é quando jogar